Salve vocês maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai trazer aí 4 decks pra farmar aí o nosso querido Bakura. Um deck aí montado por mim em live aí junto com os inscritos. E mais 3 decks aí que são dos inscritos aí que mandaram pra mim e tá mostrando a vocês. Por que eu fiz isso? Porque dessa vez aí, gente, ele tá bem difícil de se farmar. Realmente aí eu tive que adaptar muito aí esse deck que eu tava mostrando a vocês. Minha conta é bem do início, né? É uma conta que eu tenho pouco tempo de jogo. Então eu não tenho muitas cartas, então eu tive que me adaptar de uma maneira que funcione muito bem. Esse deck aqui ficou muito forte. Vocês vão analisar agora. Vocês vão ver a partida agora que eu vou jogar pra vocês aqui ao vivo. Mas tá muito eficiente mesmo. Eu vou dar uma nota pra esse deck de 80% a 85% de chance de você farmar. Uma dica, eu coloquei aqui a Formiga Tamanduá. Mas se você tem um Demônio Mega Cyber, você pode colocar no lugar dela e vai ficar ainda melhor. Beleza? Outra dica é que eu tô colocando 3 Purificação de Magia. Essa é a carta-chefe aqui do deck. Esse deck aqui, ele é bem eficiente. Porém, você tem que tomar muito cuidado com a maneira que você vai ativar as cartas nesse deck. Porque senão você pode perder. Valeu? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui agora e vocês vão entender melhor. Gente, ele tá aqui no level 40. Logo, dispensa comentário falar que a gente tá utilizando o Portal Dimensional. Essas coisas, eu acho que não preciso deixar o vídeo muito longo. Porque nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando vários decks. Então, por isso que eu não vou falar de cada carta aí, gente. Mas, quando eu estiver jogando aqui na partida, eu vou estar explicando. E vocês vão estar vendo a maneira que eu vou estar jogando. E também, eu joguei bastante em live. Acredito que algum de vocês esteve na live aí e já entende um pouquinho o deck. Beleza? Olha, a nossa mão, ela já veio uma mão muito boa. Ele veio com terra em chamas ali. Tudo bem, aquela terra em chamas ali. Se você quiser, você se preocupa inicialmente. Ou se você quiser, você não se preocupa inicialmente. Eu, eu vou ignorar primeiramente essa terra em chamas dele. Beleza? Eu vou ativar aqui minha habilidade Constitucional Labirinto. Eu vou botar minha Formiga. E vou botar a minha Passagem Secreta. Não vou ligar praquela terra em chamas nele. Vou colocar aqui meu Portal Dimensional. E vou botar aqui minha Jarra. Fábio, vale a pena ignorar? Cara, você pode ignorar essa terra em chamas inicial dele. Esse dano que você vai tomar não vai mudar muita coisa, né? Então sim, você pode ignorar perfeitamente. Vamos lá, Espada. É, o deck ele tá muito eficiente, mas muito eficiente mesmo. Vamos lá, deixa eu usar aqui minha Jarra aqui pra ele não ficar perguntando o tempo todo aqui se eu quero usar ou não. Vamos lá, outro Remover Magia. Vamos pra cima dele. Purificação, lindo. Show da Periquita. Vamos lá, vamos deixar aí. Vamos lá. Eu vou ignorar mais uma vez a terra em chamas dele. Não vou me importar com a terra em chamas dele. Deixa ele lá. Agora sim, eu vou ativar aqui minha Purificar. Beleza? Quando eu ativar minha Purificar, vai destruir a terra em chamas dele e o Ectoplasma junto. Então, tchau, tchau. Se ligou? Vamos lá. Aqui não precisa usar. Esse Portal Dimensional você só usa caso ele venha com o Inseto Devorador de Homens. Se ele não venha com o Inseto Devorador de Homens, você não precisa usar. Beleza? Então, não precisa se preocupar com isso. Outro Remover Magia. Vamos deixar lá. Eu quero pegar outra Purificação. Por quê? Porque ele tem mais dois Ectoplasma lá. Ele tem um total de três Ectoplasma. Lógico, o Remover Magia ajuda. Ajuda. Eu já tenho um na mão aqui. É bem tranquilo. Mas eu gostaria de pegar mais outra cartinha daquela. Olha, a gente está aqui com o nosso querido Martelo. Vamos lá. Lógico, se você tiver algo para escavar o seu deck, como Fragmento de Ganância, algumas coisas aqui, você pode colocar no lugar desse Martelo. É porque minha conta realmente é nova. Eu não tenho ainda. Então, por isso que está esse Martelo aí, viu, gente? Porque se eu tivesse, eu colocaria, viu? Então, fica a dica aí passada de mim para vocês aí, viu? Pode colocar perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou usar o Martelo. Eu vou usar o Martelo para ver se eu pego aquela Carta Mágica dele lá. Não, não precisa usar você. Vamos lá. Vou botar você para dentro. Você. Vamos lá. Você. Vamos lá. Eu quero pegar aquela Carta Mágica. Eu sei que ele vai usar os outros Ectoplasma a qualquer momento. Né? Ó, peguei. Já vamos baixar aqui. Pronto. Tirulipa show. Lindo. Não acredito que esse é o próximo Ectoplasma aqui. Eu não preciso me preocupar. Um, uma coisa aí. Toma cuidado com esse monstro dele. Junto com a combinação desse equipamento dele. Por quê? Porque se ele equipar dois equipamentos nesse carinha aqui, ele vai ficar acima de 3 mil e vai destruir o seu labirinto. Então, toma cuidado com isso. Não, poção. Não tem problema. Deixa ele usar a poção lá. A gente não precisa se preocupar com isso. Aqui já está tudo dominado, gente. Aqui já está tudo dominado. Aqui está bem Tirulipa show. Está bem tranquilo. Então, só vai. Outra porção aqui. Beleza. Eu já vou baixar outra. Eu já vou baixar outra. Não tem problema nenhum aqui agora já. Está Tirulipa show. Ó, Ectoplasma. Ativou. Já foi. Um abraço. Pau. Foi. Já foi, lindo. Já foi. Vamos lá. Ó, como eu estou com a formiga tamanduá, você tem que ficar de olho em sempre ter duas cartas de magia e armadilha para você ativar e você baixar a sua formiga tamanduá. Então, toma muito cuidado com isso. Senão, você pode acabar se atrapalhando e não conseguindo descer a formiga tamanduá, viu? Então, fica ligadinho nisso. O outro Ectoplasma dele. Beleza. Eu tenho outra carta aqui para jogar fora. Então, ó. GG. Aqui já está decidido. Né? Você vê aí, ó. Um deck fit to play. Né? Um deck bem tranquilo. E a gente vai conseguir farmar ele. Então, a chance de você farmar é bem grande. Só toma cuidado realmente da maneira que você vai usar suas cartas. Aqui agora é GG, gente. Ele não tem mais nada lá para fazer. Não existe mais nada que ele possa fazer. Já destruiu os três Ectoplasma dele. Então, ó. O Chirulipa show. Então, agora a gente vai finalizar ele. Vamos lá. Outra espada, mas ele não vai chegar. Ele tinha que ter duas espadas equipadas naquele cara para poder chegar no ataque, para poder ultrapassar a minha defesa aqui do labirinto. Pronto. Aqui já está feito. Vamos usar aqui o espada e escudo. Vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer é usar o espada e escudo. Pronto. Usa agora aqui a sua formiga Tamanduá. Usou a formiga Tamanduá. Botou. Ele não tem nada para impedir o seu ataque. Beleza. Usa aqui o vassalo do coveiro. Usa a passagem secreta. Chirulipa show. Lembra aí de compartilhar a nossa live, gente. Se também você não deu like até agora, deixa aquele like. É muito importante. Compartilha, dá o like e se inscreve se ainda não é inscrito. Beleza? Apoie o canal aí compartilhando e se inscrevendo. E deixando aquele like. Vamos bater nossas metas de like aí. Valeu? Vamos lá. Botou aqui. Chirulipa show. Sua melhor casa de show. Vamos lá. Não tem erro. Agora só declarar o ataque. Vamos lá. Vamos lá, veveta. Pau. Já foi. 10.700. Você vai dar mais de 8.000 pontos aí. Você vai ganhar mais de 8.000 baús. E assim você pode pegar alguma carta. Eu já consegui pegar uma necrofia aí, né? Na live, né? Vamos ver se eu pego alguma coisa de bom agora. Vamos lá. O placar passa de 8.000. Acho que não me engano. O placar dá para chegar a 9.100. Olha, tem uma carta ali. O R. Duas. Ixi, mãe. 8.600. 1SR. Nossa, lindo. Show da periquita. Duas cartas aí que a gente estava querendo, né? Eu comecei essa conta aí. É nova. Eu desbloqueei ele recentemente. Então, ó. Tamo junto. Vamos mostrar agora a vocês aí, ó. Os replays aí. Enviados aí dos nossos inscritos. Nosso VIP aqui do canal. Espero que você goste dos replays. Vamos lá. Esse primeiro replay aqui, gente. É do nosso amigo Andrei. Ele está com esse deckzinho aí do lado. Valeu? Ele avisou que esse deck acaba sendo muito rápido. Muito eficiente. Você consegue escavar muito rápido o deck por causa dos 3 ovão. E quando você vem com a magia de mão, é tipo GG. Beleza? Ele está utilizando aí a habilidade Cemitério com o querido Bones aí. Ele está aproveitando ela. E esse replay aqui eu vou deixar para vocês. Eu não vou pausar nada. É só uma maneira a mais de você farmar, né? Vocês já viram lá a primeira maneira, o primeiro deck que eu montei lá bem fit to play. E vou montar mais esse deck aqui. Mostrar mais esse deck aqui para você. Eu não tinha como botar na minha conta. Porque a minha conta é nova. E eu ainda não tenho essas cartas aí. Reparem que ele conseguiu vir de mão aí com a intuição. Mas se ele não pegar essa intuição de mão, ele está colocando aqui dois fragmentos. Beleza? E está também colocando 3 ovão. Então isso facilita muito. Repare quantos turnos vai durar essa partida. É muito rápido. É muito show de bola, cara. É, ó. Um estralo. É Vapit Vupit. Está passando esse carro aqui virado no modo 30, rapaz. Que eu não sei não. Vamos lá. Repare aí as partidas como é rápido. Ele vai usar o outro ovão. Vai usar o fragmento. Está no sexto turno. Já completamente está quase... Quase que já acabou, tipo, a partida, né? Vamos lá. Olha lá. Sete turnos, oitavo. Ele vai usar mais um ovão lá. E é tipo... Praticamente GG, cara. Não tem mais do que o nosso amigo Iambakura fazer. Dez turnos. E ele já está conseguindo finalizar. Ele falou que a maioria das partidas que ele está jogando sempre está terminando em torno de dez turnos. Está muito eficiente o deck. Muito rápido. Se você tem esse deck aí, testa. Se você tem um deck melhor, deixa nos comentários aí. Manda para o meu e-mail para eu poder estar avisando a galerinha aí. Beleza? Esse aí é o nosso segundo deck. Mas eu vou estar trazendo outro deck agora aí para estar mostrando a vocês. Vamos estar finalizando aqui. E vamos lá mostrar o próximo deck. Esse próximo aqui, gente, é com o Paladino. É do nosso amigo José Maria. Ele falou que esse deck aí para ele foi um dos mais eficientes do que ele testou lá. Realmente o deck do Paladino acaba sendo muito bom. E ele acaba aí se livrando do inseto devorador de homem aí com esses machados aí. Então, a grande dica aí é o Paladino com o machado. Lógico, se você der azar aí e não conseguir o machado, pode ser que você fique com mais lençóis. Beleza? Então, vamos ver. Ele está utilizando duelo no aguardo para poder estar facilitando. E ele já tem um machado gravitacional aqui de mão. Então, é quase que meio que um GG já para ele, cara. Então, ele vai fazer a invocação aí agora do pala-pala. E agora eu acho que já era, cara. Eu quero saber como é que ele vai lidar para escavar o deck. Se ele vai ter algo para escavar o deck. Ou se ele realmente só vai jogar dessa maneira aí, ponto, né? Eu vou ficar prestando atenção aí como é que ele vai lidar com essa situação. Vamos lá. Ele está lá, viu? Um para baixo. Outro lá. Eu acho que ele não vai precisar escavar o deck. Não sei se talvez seria melhor vocês escavarem o deck, né? Você vê que agora o cara não vai fazer praticamente nada. Por mais que ele use tributo lá, ele não tem muito o que fazer. Ele pode usar uma terra em chamas aí para ficar te dando dano. Então, eu aconselho, né? Ele não usou uma terra em chamas para ele agora aqui. Mas um conselho que eu tenho para te dar a vocês aí, gente. É que você use algo para escavar o deck. Ele está utilizando aí também três. E três ataques unidos. Eu acho que não precisa três ataques unidos. Eu não sei o motivo dele estar usando três ataques unidos. Mas com dois ataques unidos já usa, né? Então, o meu conselho aí realmente é que você use algo para escavar. Para dar mais oportunidade de você acabar logo a partida, né? Mas o deck dele, vocês estão vendo, funciona bem. Minha única dica. Utilize algo para escavar. Até mesmo no lugar de um ataque unido desse. Porque você não precisa de três ataques unidos. Depois eu vou perguntar a ele porque ele colocou três. Um ataque unido. Três ataques unidos. Um monstro vai ficar super, mega, big, paloso. Ele não utilizou lá as três machadas gravitacionais. Eu chamo de machado ilusório. Olha lá. 25.300 no dano dele. E ele aí conseguiu farmar aí com o Paladino. Beleza? Então, vamos lá. Esse próximo deck aqui é um deck mais ousado aí do Zojama. Enviado pelo nosso amigo Chris. Ele falou que colocou os comporta do seu buraco aí. Porque ele estava tendo dificuldade com um monstro de 2.450, né? Então, ele colocou a comporta. E quando ele colocou, deu uma facilidade aí no deck. Ele falou que conseguiu ganhar algumas vezes. Ele está utilizando também 21 cartas no deck. Porque ele falou que mesmo com 21 cartas aí, ele consegue escavar o deck rapidamente. Então, vamos ver a gameplay. Diga aí nos comentários qual dos quatro decks que eu estou mostrando para vocês aí. Vocês acharam mais eficiente. Vale lembrar que o primeiro aí é um deck bem free to play, né? E os outros aí são um deck mais ou menos free to play. Pelo menos esse deck do Zojama com essas comporta de buraco. Ele acaba sendo muito caro. E também essas duas UR aí. Valeu? Olha, ele veio com a comporta de buraco na mão e ele reiniciou. Ele está usando reiniciar. Vamos lá. E agora ele já veio com o Zojama azul. Ele está também utilizando dois reis do pântano aí. Vamos lá. O lado interessante agora aí. Que ele já consegue fazer a fusão. Vamos ver se ele vai fazer a fusão ou não. Vamos lá. É, ele já vai fazer a fusão. Ele já vai fazer a fusão. Escavou ali com o rei do pântano. E vai estar fazendo a fusão, né? Vai estar perdendo os dois azulzinhos dele que serviriam para escavar. Eu acho que quando ele fez isso. E ele pegar os dois azulzinhos. Ele não contava muito com isso. Porque eu acho que não valeu a pena ele ter pego os dois azulzinhos, cara. Eu acho que não valeu a pena. Nesse momento aí ele usou o Tornado. Ele está com o Tornado no deck. Veio com o Tornado de mão. Eu estou assistindo um pouco de falha aí. Porque agora ele pegou a comporta de buraco. Beleza. A comporta de buraco agora já vai salvar ele. Ele usou o carinha. Ele vai virar. Ele também falou que o cara não utiliza a Ectoplasma. Valeu. Ele não sabe porquê. Mas ele falou que quando só tem um monstro no campo do inimigo. E um monstro no seu. O adversário ele não utiliza a Ectoplasma. Ele não sabe dizer o motivo. Mas ele não utiliza a Ectoplasma. Beleza. Eu acho que a partida aí já está meio que garantida. Eu acho que não tem muito o que fazer aí agora. Eu acho que está tipo um GG, rapaz. Está tipo um GG. Ele desceu o outro Ojama lá. Vamos lá. O outro Ojama baixou. O Tornado baixou. Vamos ver aqui até o final. Mesmo com o 21 Akata. Você está vendo que realmente ele está acabando muito mais rápido. Usou o buraco de armadilha. E lá ele não ativa a Ectoplasma. Não tem dificuldade em ativar o Ectoplasma. Ele já usou agora. Ele já decidiu acabar antes do fim. Vamos dizer isso. Vamos lá. Botou lá o ataque unido. Usou a passagem. E vai perfeitamente dar o GG. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito desse deck de Ojama. A respeito dos quatro decks que a gente mostrou aqui no canal agora para vocês. Espero que tenha gostado. Espero que você consiga formar o Bakura. Consiga pegar as cartas que você quer pegar. Desde já eu peço a vocês para não esquecerem de deixar aquele like. Se também não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais uma vez. Tamo junto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. E fui.